Fala galera, olá a todos, Franciato Games, dando mais um vídeo para vocês Nosso ETS 2 hoje, em versãozinha de Voxin O que eu queria trazer hoje para vocês, um vídeo que nós estou te devendo há muito tempo E faz tempo que eu não dei prosseguimento com essa série Que é o que? É as estradas não exploradas e barra ou bloqueadas do Eurotruck Como é que funciona isso, para eu fazer essa série Funciona com o seguinte, você precisa de um mod, que é um mod que serve para desativar as barreiras E aí todos esses pontozinhos que eu estou vendo aqui, sem direção Seria uma possível estrada, que você estaria com ela bloqueada O mod faz com que esse ponto de bloqueio seja anulado, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um pouquinho de Beyond the Baltic Sea Tudo bem? Já que estamos aqui nas fazendas Nas fazendas é uma coisa que sempre é legal de ser feito Por exemplo, começando por aqui Qualquer coisa, só para dar uma mostrar para vocês, só um momento, tá? Ó, se eu vir aqui em carregar jogo Eu estou com o atual Esse atual é um safe que eu criei de onde eu estou Então qualquer coisa, se der um ruim O que que der um ruim? Mesmo que tenha essas estradas bloqueadas Às vezes você pode ir nela direto Mas tantas vezes que você cai no limpo Vamos ver se eu vou cair no limpo Então começamos com uma estradinha de fazenda Vamos ver o que que tem de misterioso aqui Nessas estradinhas de fazenda Eu estou vendo que... Nossa, vai longe, hein? Não Não vai longe coisa nenhuma Aqui como é uma estrada de fazenda Raramente um carro ou qualquer outra coisa vem para esse lado Então Se fosse que já estaria saindo algum carro ali Como se fosse um portal, né? Ó, vamos continuando, gente Porque temos mais coisas ainda A ser visto O que agora, né? Eu vou estar Sempre mostrando aqui para vocês, né? O nosso objetivo Vai ser vir para cá Entendeu? Seguir um pouquinho direto E depois eu vou tentar pegar essas duas daqui Certo? Aí depois que eu fizer isso Eu estou pensando em entrar Deixa eu ver se é isso mesmo Na rotatória, geralmente, é ponto nulo mesmo Mas aqui Aqui E aí eu vou chegar nessa estradinha aqui, ó Que tem essa Essa daqui e essa Beleza, são mais ou menos essas Terminando isso Eu tentarei ir para vocês Numa fronteira da Rússia Mostrar a parte Um pouquinho da fronteira Dos carros, né? Que pode ser dificuldade muito Isso daqui Seria proibido Para nós, né? Agora aqui, gente Existe uma chance De eu cair no limbo, tá? As chances de eu cair no limbo aqui São enormes, tá, gente? O caminhão saiu do além ali O que significa Ah não, agora sim A partir daqui eu morro Então Mais uma estrada Sem nada Vamos lá agora E agora E agora Vamos entrar Onde essa galera Está saindo, né? Aqui novamente Eu posso cair no limbo Aqui, tá, gente? Só pra deixar isso Bem claro a vocês Passei o ponto falso E é exatamente o que eu falei Gente, tá vendo? Que nós temos uma estrada aqui Fechada Que não precisava Estar fechada Vocês viram o que eu falei? Que as vezes É umas coisas meio que Sem necessidade Que tem aqui no nosso jogo Então vamos lá Ó Essa era a estrada Que eu estava querendo ir Aqui novamente Eu sou sujeito A cair no limbo Tem umas estradas Que demoram pra você cair no limbo Mas tem outras Que você cai na hora Pronto Aqui já acabou, tá, gente? Esse daqui Deixa eu ver esse Esse eu já estou achando Um pouquinho Mais possível Aê Falei É exatamente isso A gente ativou Umas empresas É como se fossem Umas empresas secretas Que Qualquer hora Ela pode ser ativada Provavelmente ali vai ser a mesma coisa Naquele outro Que eu não Entrei, tá Se ele for permitido A estrada vai longe Não cair no limbo ainda Opa, opa, opa Você vê o que é? É tipo Pra mostrar Umas paisagenzinhas Você consegue visualizar Algumas coisas Mas eu estou vendo Que a estrada acabou ali É isso? Sim Deixou, ó Entendeu? Aí você consegue ver um pouquinho melhor Como que são Essas Essas casinhas, tá? Essa daqui, ó Bora É fechada Ou não Calma Vou ver se é possível Me deixou Ó Eu tenho duas opções Que eu já tinha visto aqui, ó Que você pode voltar Voltar a pista, ó Então Essa daqui é um pouquinho mais fácil Graças a isso Se você não consegue Entrar Porque tem uma travinha ali Deixa eu claramente Me relocalizar Aí Você entra por aqui, ó Viu? De boenas E agora já que ele me trabalha Aqui eu não posso sair Mas eu posso sair pelo outro lado Então Vamos lá Eu não sei se essa Eu acho que essa árvore Me prende Mas aqui eu Volando ela Eu sigo adiante E vou chegar A um ponto onde não tenho mais nada Tudo bem, gente? Então Com isso aqui Eu vou Eu espero vocês agora No nosso próximo ponto de encontro O próximo ponto, gente Que eu quero mostrar Deixa eu ver Vou ver se é possível É entrar na linha de trem Olha só, gente Aqui nós conseguimos ver Um pouquinho Para vocês De como que são As linhas de trem E eu acredito Que eu não levo dano Se eu estiver Vixi Olha o trem passando Por a gente E o trem Ele não tem Ele não é pra sempre Ele tem um limite Entenderam? Isso é entrando dentro De uma linha de trem Tá? Eu acredito Que aqui É o único canto Que eu estou seguro É, o motor está todo zoado Gente De tanto dano Que eu fiz Só pra fazer esse vídeo Não adianta eu constar Porque ele vai quebrar De novo, né? Eu acho que daqui Ele Ele não passa Deixa eu ver Só uma coisinha Ele passou de novo Só que eu acho Que eu vou sair Alguma outra rota Gente Dessa vez Caraca Que maneiro, hein? E aqui Nós estamos vendo Agora A central de ferrovia Eu acho que eu vou sair E aí E aí O que é isso? olha ai como que são as centrais de ferrovias mas a gente tem uma noção né, então vamos agora para o nosso próximo ponto a Biontech de Baltic, nós temos nossos clássicos trens, porém ainda na Biontech de Baltic gente antes de eu passar para a Rússia, nós temos uma outra coisa, que são os bondinhos esses ônibus muitas vezes eles passam nas estradas que a gente anda, porém tem umas cidades que ele tem a estrada só dele vamos nessa daqui em questão, é uma estrada só dele mas não tem problema, a gente explora mesmo assim espera ai, as estradas são essas daqui vou ver se eu consigo entrar é uma estrada um pouquinho chata cheia de postes, porque eles passam por ela eu não sei se existe um semáforo deles existe um negócio deles, que até leva multa eu vou também seguindo essas daqui e a gente ver onde que elas vão parar assim como foi do trem será que as duas acabam no mesmo lugar é isso? é isso? é isso? beleza beleza, agora eu tenho que voltar e talvez a gente dê de frente com ele com ele, tá? 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 dessa vez eu não levei multa dessa vez eu não levei multa e esse é a parte que eu ainda não tinha vindo que também resulta no que? que também resulta no que? no limbo pronto gente, agora vamos para a última consideração final que é passar uma fronteira da Rússia tudo bem? pronto gente estamos aqui um pouquinho próximo só antes de mostrar isso aqui atrás eu aproveitei já que eu estava no caminho e vim pegando uma estradinha que até que é bem extensa se vocês olharem bem olha olha o tamanho dela tem fazenda aqui do lado, casinhas eu aproveitei cara já estou aqui mesmo já vamos fazer uma exploraçãozinha de boa vira o tamanho da estrada? era bem extensa essa daqui ela fica do lado do posto de combustível olha e agora a gente espera os caminhos entram e agora vamos conhecer gente a zona dos carros ó você vê que ele vai em frente direto então ó só que aí o que acontece como aqui não é ativado você não consegue ó vocês viram isso? progresso não é não é é é é é vai então beleza vou tentar pegar esse daqui você vê que mal passa passei ó e aí caraca a gente conseguiu burlar o negócio e aí nós sairíamos aqui ó que estranho que ele não fez fiscalização do carrinho o carrinho só entrou e foi aqui vou tentar passar junto com o carrinho aqui só para ver se vai dar certo o que eu estou tentando fazer e aí e aí e aí e aí vai vai pensando aqui a gente consegue ah e aí caraca enfim gente no mais no mais é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostaram deixa seu like nele se inscreve se inscreve no canal se ajuda muito com mais estradas não exploradas aí para vocês então até a próxima falou tchau 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 Tchau.